Mais um paredão aberto no BBB20! Você pode votar agora! Enquete no primeiro link da descrição desse vídeo. Participe votando! Quem você acha que vai sair do BBB20? Abu, Manu, Mari... E aí? Quem você acha que vai ser eliminado ou eliminada do BBB20? Vote agora mesmo no primeiro link da descrição dessa enquete. No vídeo. É só clicar no primeiro link desse vídeo e conferir. O link está na descrição desse vídeo. Clique agora e participe da enquete. Quem você acha que vai ser ou eliminado ou a eliminada deste paredão do BBB20? Vote agora mesmo e não se esqueça de compartilhar com sua família e seus amigos nas redes sociais. Não é inscrito ou inscrito ainda no canal? Clique agora mesmo no botão inscreva-se aqui embaixo, ative o sininho, Deixe seu joinha, me siga no Instagram, está aparecendo à esquerda do seu vídeo e está na descrição desse vídeo junto com o link para você participar da enquete. Quem você acha que vai ser eliminado neste paredão? Abu, Manu, Mari... Eu tô contando com o seu voto, vote agora mesmo! Muito obrigado pela sua atenção, fiquemos todos com Deus, fique em casa, até o próximo vídeo se Deus quiser, abraços e tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Legendas por Querida Criança de Deus Legendas por Querida Criança de Deus